No último dia 15 de fevereiro, foi celebrado o Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil. Os números, por mais tristes e injustos que sejam, chegam à marca de 12 mil crianças e adolescentes. O que nos anima um pouco é que em 30 anos as estimativas de cura subiram para 80% dos casos. E nós, doutor do seu, que sempre pensamos em você, convidamos o presidente da TUCA, que é a Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, e diretor do Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina, para nos orientar nessa tarefa que é uma corrida contra o tempo. O diagnóstico precoce, a agilidade no tratamento e o bom acompanhamento, tanto do paciente quanto da família. Boa noite, doutor Sidney Eppelman. Tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite, muito prazer em revê-lo. Porque há muitos anos até, fiquei sabendo agora, por favor, na década de 60 eu estive na sua casa para fazer um show no clube lá em Sorocaba. Exatamente. Tudo bom? Era um menininho naquela época, com certeza. É verdade. Sidney, meu velho, quais são os principais tipos de câncer que acometem as crianças? Então, é sempre importante lembrar que são vários tipos de tumores que acometem, que podem acontecer na criança. Vale a pena lembrar os mais comuns, são as leucemias, e segue logo os tumores cerebrais. Depois, os outros, enfim, qualquer parte do corpo pode acontecer algum tipo de tumor, o tumor cai bastante. É uma doença rara. Bastante importante, na hora que tem o diagnóstico, para aquela família, para aquela criança, tudo se transforma. Mas, os números são pequenos, são 12 mil, quando comparados com 10, 12 mil, quando comparados com a população adulta, que realmente os números são muito maiores. Então, esses são os principais. Depois, você tem os tumores ósseos, você pode ter os tumores que acontecem no rim, na musculatura, em várias partes do corpo. Os principais, o que a gente chama muito a atenção, o tumor intraocular, que é na infância, que a gente trabalha muito no diagnóstico precoce. São tumores, então, que podem acometer, enfim, de 0 a 18 anos, com algumas faixas etárias com maior predominância, mas que é importante o diagnóstico mais preciso e mais rápido possível. Na época que nós nos conhecemos, na década de 60, 67, 66, eu era voluntário da enfermaria infantil do Hospital do Câncer, quando a dona Carmen ainda estava vivo, a dona Carmen Rodente. Exatamente. E foi exatamente isso. Esses tumores intraoculares, eu tinha um pacientezinho que acabavam me chamando de tio, ficaram agarrados comigo, uns sarcomas de joelho, umas coisas favorosas que eu vi também, e parece que exatamente tudo essa coisa se repete. Ainda a gente tem diagnóstico atrasado, infelizmente. O diagnóstico precoce, que tanto se fala, ele não é simplesmente só o médico pensar, ele começa com a família levar o médico, o médico fazer o diagnóstico, o acesso a um exame que comprove o acesso ao tratamento. Então, são várias etapas. sintomatologia corriqueira que já possa, de certa forma, sei lá, pelo menos orientar o profissional no diagnóstico? Sim e não, porque sim, para cada tipo de tumor, você vai ter, se nós falamos da leucemia, pode ter palidez, pode ter algum tipo de sangramento, infecções não explicadas, febre não explicada, você vai ter um tumor cerebral, você pode ter dor de cabeça, você pode ter algum distúrbio neurológico, os tumores, os tumores, por exemplo, os ossos, os sarcomas, que você lembrou, o crescimento de alguma região, especialmente ao redor do joelho, no adolescente, menos na criança menor, o brilho que pode acontecer, aquele brilho chamado do olho de gato, que acontece no retinoblastoma. O ponto é esse, cada tipo de tumor, em cada localização, tem um tipo de sinal e sintoma. Então, eu costumo dizer que uma coisa, talvez, mais fácil, para uma mensagem para todo mundo que está assistindo, é que a criança que não evolui bem, a criança que não está sendo explicado porquê, a criança, enfim, que a família percebe que as coisas não caminham bem, ou que não está esclarecido, tem que procurar atendimento médico para tentar, então, esclarecer, e, infelizmente, algumas vezes, também pode ser, porque mimetiza uma série de outras doenças mais corriqueiras na infância e que não necessariamente, que dificilmente, às vezes, vai conseguir fazer, no primeiro momento, a diferença. Então, tem que pensar que também pode ser um câncer, né? É interessante o seguinte, eu estava falando na abertura da nossa conversa, que, alguns anos atrás, estimava-se que 30% dessas crianças tivessem, fossem curadas após o tratamento. Hoje, esse número aumentou, mas de uma forma geométrica, passou para 80%, e esses índices, pelo que eu andei lendo, são iguais aos europeus, por exemplo? Exatamente. Como é que a gente conseguiu evoluir tanto assim? É, e a gente, a evolução, obviamente, tem tumores até que você consegue oferecer ainda maiores chances de cura para aquela criança, com os tipos de especiais de leucemia de baixo risco, tumor renal, tumor de Wilms, até mais você pode considerar, e alguns tumores ainda você tem muito investimento a ser feito para conseguir realmente chegar, mas os resultados são, 70%, 80% são resultados bastante favoráveis, com taxas de cura, mas a gente sempre fala que a nossa meta é 100%. E como é que chega nisso, né? Chega de novo, chega a partir do diagnóstico e tem que ser preciso. O diagnóstico tem que ser feito de forma mais precoce. O que, contra o que nós vamos tratar? Sobrenome, com todos os sobrenomes, tentando colocar em uma linguagem, quer dizer, tem que saber o tipo de tumor, e todos os fatores prognósticos que a gente conhece, para saber qual a melhor terapêutica, para a melhor resposta, para poder saber que aqueles que são de mais alto risco, você tratar ainda mais, aqueles menos, tratar menos, para não dar exagero, para não ter efeitos colaterais, isso é importante. Então, o conhecimento que foi adquirindo, e tudo isso requer, necessita de recursos, de todo investimento, para que a gente consiga, assim, chegar a essas taxas de cura, que são maravilhosas, mas que mesmo assim não são para todas as crianças. Então, esse é o aspecto que a gente briga sempre, porque começa lá atrás. Diagnóstico tem que ser feito mais rapidamente, e o acesso. Porque você pode até fazer o diagnóstico, e o paciente não ter o acesso ao tratamento, você também perde o tempo. Então, tem que estar toda a rede montada, né? Uma coisa que nós, leigos, temos, de certa forma, um grande inconformismo, é que vivemos uma época de tecnologia impensável, há pouquíssimas décadas atrás. E exatamente esta doença, que foi detectada há tanto tempo atrás, não se tenha, já que ela é viral, não se tem uma vacina, não se tem uma cura mais específica. E eu ainda sonho estar vivo para ver a cura dessa doença de forma absolutamente radical. É, eu concordo e descordo um pouquinho, porque a cura já existe, como você mesmo colocou. Quando a gente fala nesses números, 70%, 80%, algumas doenças até mais, algumas até menos, é a cura. O que é cura? Essas crianças vão se curar e vão crescer. Mas eu digo assim, diagnóstico tardio, mas cura do mesmo jeito. Alguns tumores ainda você consegue resgatar, alguns tipos de pacientes com tumores mais avançados, você consegue resgatar com maior agressividade, com tratamento mais intenso, mas você também consegue. Então os recursos são, o que é mais bonito hoje, é que os recursos são, o conhecimento é tão vasto, que você consegue tratar aquele paciente de forma mais precisa, mais individualizada, não com tiro de canhão, para quem talvez precisasse só um chumbinho, ou vice-versa, tratar só com chumbinho, alguém que precisa de um... Então esses dois aspectos fazem com que a gente também consiga melhorar os resultados, e que esse paciente com menos sequela vai ter uma vida normal, comum, enfim, mais fácil. Uma outra coisa, nós sabemos que esse processo de tratamento não só se relaciona com o paciente, mas também com a família. Como é que a família deve proceder? É, não, isso é um fator fundamental, a família toda fica doente, né? Porque a criança fica doente, com uma doença grave, é uma doença grave, é contra aquilo que nós estamos acostumados. Os mais velhos ficam doentes, os avós ficam doentes, aí de repente houve toda uma inversão naquela família. Então tem que ter toda uma... desde o primeiro momento, tem que ter um acolhimento, talvez essa seja a melhor palavra, quando a família chega ao serviço, um acolhimento, enfim, ao consultório, onde for que for ser atendida, tem que ter um acolhimento para que toda aquela família, a criança e todos os acompanhantes realmente consigam entrar nesse processo de confiança. A família tem que estar junto conosco, nós temos que lutar em conjunto contra esse inimigo comum para que realmente a gente chegue ao final da história bem. Então a família é parte fundamental que está muito presente. E a comunidade, né? Dando suporte, não é só... É algo que mexe com toda uma comunidade e que para dessa forma é que a criança vai superar, a família junto e conseguir... porque o primeiro momento é de muito medo, é um ambiente novo, tem várias questões, né? Muita manipulação em cima daquela criança e aí até que começa a melhorar, aí começa a ter mais tranquilidade, os passos vão ficando mais fáceis e as coisas vão ficando mais tranquilas. Mas é uma luta que eu falo para a família, que é uma luta difícil, mas que os resultados podem ser muito bons e que vale a pena remarmos juntos. Claro, claro. Cid, há 15 anos, você e a sua esposa, que é psicanalista, criaram o TUCA, que é uma associação para crianças e adolescentes com câncer, é para atender de forma gratuita. Isto nos dá orgulho a nós, seres humanos, porque nós sentimos que nem tudo está perdido. Há quem resgate, de fato, pelo menos no Gênesis nós fomos criados como animais gregários e somos interdependentes. Esse trabalho lindo dessa instituição funciona de que maneira? Então, nós começamos pequenininho, em 98, com a Cláudia e eu, com alguns pais de pacientes, enfim, com as condições que nos procuravam, especialmente na área, quando a gente trabalha sempre muito, pacientes com tumores cerebrais, que requer toda uma dificuldade para atendimento, e eu te perguntava como é que esses pacientes que procuram, às vezes, no Brasil inteiro, como é que faz. E aí começou esse trabalho da associação, pequenos eventos, arrecadar alguns pontos. Em 2001, nós fomos ao Hospital Santa Marcelina, uma região, um hospital com toda uma condição já preparada e você fez uma parceria entre a associação e o Hospital Santa Marcelina para desenvolver esse atendimento de forma muito de primeiro mundo para a população que precisava. E de 2001 para agora, então, isso cresceu de uma forma até que a gente não esperava. Temos lá toda uma assistência para essas famílias e pacientes que vão não só do tratamento, todo o diagnóstico, todo o acolhimento necessário, toda uma equipe multidisciplinar, todas as medicações que necessitam. E a associação, então, complementa junto ao Santa Marcelina aquilo que realmente é necessário para que a gente possa oferecer, sim, essas condições ideais para uma população lá assistida, que é bastante grande, a Zona Leste de São Paulo, e vem ao redor de 20, 20% desses pacientes, vem de outras partes do Brasil para poder receber alguns procedimentos, algumas medicações que, infelizmente, alguns locais não vão ter, até porque o país é um país grande, então a gente recebe, sim, crianças e adolescentes de várias outras partes, e isso cresceu, tem a ajuda de muita gente, então, realmente, se você olhar para trás e ver o tamanho que ficou, é gratificante. Você falou que a sua meta é atingir 100%. O que que falta fazer? Eu sei que esse caminho ainda é sinuoso, tortuoso, lento. O que que a gente, o que que falta? A gente continuar investindo em tudo que faz em todos os níveis, né? Desde, de novo, desde o diagnóstico, entendendo cada vez mais o tratamento, na pesquisa, no diagnóstico precoce, na individualização de cada tratamento, para saber, realmente, o que cada paciente precisa, é dessa forma que a gente vai alcançando. E foi essas, e eu tenho esses 30 anos, 30 e poucos anos de evolução da oncologia pediátrica, que eu vivi desde a formação, e, realmente, foi isso. Então, quando nós vamos chegar ao 100%, é simplesmente uma meta, porque é isso que nos move a cada vez mais, continuar trabalhando e acreditando que o próximo paciente ainda vai se beneficiar ainda mais do que o outro e crescendo ainda mais em tudo isso, né? Quer deixar algum recado, senhor? É, bom, a gente brinca, né, que tudo isso é factível, né, é possível, mas a gente precisa de ajuda. E eu não posso deixar de dizer, para visitarem o site, pelo menos para conhecer mais do trabalho da associação da Tuca, junto ao Hospital Santa Marcelina, e nós temos uma série de eventos, então todo mundo, né, que esteja aí junto com o nosso... Então vamos dar o endereço eletrônico, pelo menos, www.tuca.org.br. www.tuca.org.br Exatamente. Obrigado por ter vindo, querido, por nos revermos depois de tantos anos. Exatamente, exatamente. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Nem tudo está perdido. Obrigado. E você pode dar a sua sugestão para a sua próxima consulta? É só você acessar o tvgazeta.com.br barra todo seu. Obrigado, querido. Muito sucesso. Obrigado pela oportunidade de te ver.